Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, dessa vez eu vou trazer então pra vocês completando mais uma missão da caçada das máscaras. Eu fiz as de 25 e agora eu tô pra completar de 10, faltam só 3, então eu vou usar a Olivia que me pediram aí no vídeo anterior e usar o board do Monster. Se vocês quiserem que eu use algum outro board aí nos próximos vídeos de gameplays aleatórios do Subway Surfers, deixa aí nas descrições que sempre eu vou escolhendo o que vocês me pedem aí, beleza? Eu sempre deixo anotado aqui, então bora lá pegar as 3 máscaras. Eu vou com o board do Monster porque ele é mais rápido e ele tem o poder do pulo também, então é mais fácil conseguir moedas com ele. E ele também habilita, opa, ele habilita mais vezes a opção do tênis no seu gameplay, tá? Vamos indo por aqui, tentando completar as nossas 3 máscaras faltando. Ó, já vacilei aqui, deu uma travada. Mas vamos nessa. Soltar mais uma vez aqui. Ó, o tênisinho maroto. Eu tô pra completar 103 milhões, eu só não completei ainda, porque realmente essa cidade aqui de Veneza eu não curti muito, já... Eu tô empapuçado dela, eu queria a Singapura que tava antes, mas... Infelizmente não tem como voltar, né? Paciência. Então, eu não tô jogando tanto aqui na de Veneza. Vamos esperar atualizar aí pra próxima, pra então ver se eu consigo fazer os tão queridos 103 milhões de coins. Assim que eu fizer, eu tento trazer o gameplay pra vocês. E o desafio das 40 mil, né? Desafio das 40 mil coins também, tá? Pra eu fazer pra vocês. Mendo por aqui na marotagem. Opa, mais uma máscara aqui, ó. Meu Deus, o lag eu não peguei. Eu acho que tá dando lag porque minha bateria tá acabando. Por mais que eu coloquei no carregador, ela tá em 23%. Porque normalmente no S5 não fica caindo o framerate tanto assim. E tá bem baixo aqui pra mim, ele tá dando bastante lag. Eu tô conseguindo jogar, mas eu já... Ó, já caí antes. Eu já falhei ali atrás em pegar a máscara, né? Eu falhei ali atrás em pegar a máscara. Vamos tentar mais uma vez. Aqui ele parece que tá indo um pouquinho... Um pouquinho melhor. Quando dá lag aqui pra mim, vocês também vão ver o lag aí. Porque ele tá capturando exatamente a mesma coisa na TV. Então quando dá... Opa! Ó, bateu. Quando dá lag aqui pra mim, ele também tá dando lag aí. Caraca, velho. Tô horrível. Tô horrível não, né? O game tá fazendo eu ficar horrível. Vamos lá. Eu tô jogando dessa vez no S5, tá? E tô gravando com o S6. Opa! Parece que melhorou um pouquinho. Ele não tá com um frame rate tão bom, mas... Não tá dando tanto... Tanta engasgada. Engasgada. Deixa eu soltar mais um. Mais um Overboard. Esse Overboard do Monster, ele habilita vários desse boot durante o gameplay, cara. Muito, muito mesmo. Vocês vão reparar que eu vou pegar muito tênis. É por conta do Overboard, tá? Esse Overboard... Ele habilita mais esse item. Ó, começou a dar engasgada de novo. Pegamos mais uma... Olé! Pegamos mais uma máscara, mas ele tá engasgando, cara. Para de engasgar, meu filho. Ó, mais uma máscara aqui. Nove. Tá quase completando. Falta só mais uma máscara. O não maroto. Beleza. O que vocês precisarem aí de ajuda também no Subway Surfers. É só vocês... Opa! Completamos, moleque. É só vocês me chamarem aí no WhatsApp. Ou aqui nos comentários, que normalmente eu sempre respondo, tá? Então, galera. A gente completou aí mais uma missão. A comissão da caçada das máscaras. Dessa vez a gente caçou as 10. Eu não fiz as 10 por completo aqui, porque senão ia demorar demais. Então, eu deixei faltando apenas 3, 4 máscaras pra fazer a caçada com vocês, tá? Então, quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até as... 103 mil moedas que a gente já tá quase alcançando. Eu uso o Double Coins, que eu comprei com aqueles pontos do Google Opinions Rewards. Com o dinheirinho de lá, vocês conseguem comprar tanto as coisas daqui, tá? Do... Da Store, como vocês também conseguem comprar a Double Coins e também conseguem comprar algum board que vim de caçadas que vocês estão obrigados a comprar com dinheiro real. Então, fica aí a dica. Até mais! и até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.